Tive um furto, artigo 155 da lei do Código Penal, furto em uma escola municipal, estabelecimento de ensino, que fica na Avenida 38, no bairro da Vila Operária, ali próximo da antiga escola, Chanceler Raul Fernandes e do Lago Azul, do Centro Cultural Roberto Palmare, apenas como ponto de referência. Na verdade, esse furto aconteceu no último dia 30 de julho, madrugada, hora da comunicação, aqui na Delegacia do Plantão Policial Permanente, na Polícia Civil, aqui na Rua 12, com a Avenida Saudade. Foi ontem, às 2h55 da tarde. Segundo informação do declarante, de 40 anos de idade, representante desta escola municipal, foi subtraída uma parte da rede de iluminação pública da escola municipal, um metro de fios e cabos e também uma luminária. A ocorrência foi apresentada aqui na Delegacia do Plantão Policial. Só lembrando que o delegado de plantão hoje foi o delegado doutor Matheus Doutorado Oliveira, o investigador de polícia foi o Joãozinho, de Rebrão Preto, e o ex-crivão de polícia, Sandrinho Bainardi. Mais um furto. Foi furto em um veículo e um ônibus. Avenida 56, com as ruas 18 e 19, no bairro do Parque de Verfetário, às 9h da manhã de ontem, plena luz do dia. Segundo informação do representante da empresa de transporte e turismo, já é um senhor de idade, é um senhor que nasceu em 1947. Segundo informação desse senhor de idade, foi furtada a bateria do veículo. A bateria do veículo. Segundo informação desse senhor de 75 anos. O veículo envolvido, um ônibus, Perfet Pass, Polo, Torino, Amarelo, placas de Indaiatuba. O ônibus não tem seguro, mas estava estacionado ali no local, em plena luz do dia, acabaram levando, furtando a bateria do veículo. Outro furto de veículo, aqui em Rio Claro, é mais um, né? Aconteceu na rua M9, no bairro do Cervezão, na região norte de Rio Claro, na parte central do Cervezão, ontem, às 7h da noite. A vítima foi uma jovem, de 25 anos. Ela teve a furtada do seu carro, um Fiat Mob Easy, cor preta. O veículo estava estacionado ali no bairro do Cervezão, na rua M9, entre as 7h da noite, até as 10h e 5h da noite. O retorno, a vítima constatou a ação de furtada. Rango, artigo 157, na lei do Código Penal, o fato terminou na Avenida 80, no bairro do Jardim Santa Maria, que é um bairro que fica ali naquela região, no final já, na região norte de Rio Claro, o bairro do Jardim Santa Maria, é vizinho do bairro do Boa Vista, é conhecido Boa Vista ali no nosso tempo. 10h da noite de ontem, no bairro do Jardim Santa Maria, a vítima foi uma mulher de 46 anos, ela é motorista de aplicativo. Ela recebeu uma ligação pedido de uma corrida, mas era de uma mulher, a interlocutora. Mas quando ela esteve no local dos fatos, quem entrou no carro era um rapaz, que pediu uma corrida para aquela região norte, final da região norte de Rio Claro. Só que ele pediu para a motorista de aplicativo, era tarde já, hein, 10 horas da noite, dar uma parada na Avenida 48, no bairro do Jardim Panorama, ali embaixo. Quando ele desceu do veículo, entregou uma sacola, pediu para a motorista esperar um pouco. No retorno, na volta, ele sacou uma arma branca, na linguagem técnica policial. Ele, com uma faca, rendeu a vítima e roubou o celular dela e o dinheiro, mas pediu para ela deixá-lo ali na Avenida 80, no bairro do Jardim Santa Maria. Foi subtraído, ou seja, roubado, o aparelho celular e R$ 150 em dinheiro. Daqui a pouco, no final do meu informativo de polícia, eu vou passar uma ocorrência. Isso me chamou a atenção. Pode ser uma coincidência. Tudo indica que é uma coincidência. Talvez uma ocorrência não tenha nada a ver com a outra. Mas o que me chamou a atenção foi que esse rapaz, ele pediu para a motorista de aplicativo parar na Avenida 48, no bairro do Jardim Panorama, é periferia de Rio Claro, hein. e ele entregou uma sacola e logo em seguida praticou o roubo com uma faca contra a motorista de aplicativo. Daqui a pouco eu vou passar uma ocorrência, que os policiais militares do 10º Paep de Piracicaba trabalharam ontem nessa ocorrência, no começo da noite, de dois adolescentes detidos que praticaram o roubo de uma carvionete e eles foram surpreendidos justamente nesta mesma avenida, neste mesmo bairro, na Avenida 48, no bairro do Jardim Panorama. Daqui a pouco eu conto. Dá uma aguardada aí, ouvinte. Dá pra... Mais um forno, estabelecimento comercial foi na rua José Felício Castelano, no bairro do Jardim América, é um estabelecimento comercial de hortifruti. 11h15 da noite de ontem, a Polícia Militar foi acionada, tem investigado, averiguado, rapazes de 40 anos. No local, os policiais militares surpreenderam o... averiguado, apreenderam fios, cabos, um interruptor, mochila e também dinheiro. Flagrante de roubo, roubo de uma caminhonete. 7h50 da noite de ontem, os policiais militares do 10º Paep de Piracicaba, trabalhando aqui, ontem à noite em Rio Claro, dando apoio à Polícia Militar de Rio Claro, conseguiram deter dois menores, adolescentes que praticaram roubo de uma caminhonete, uma Fiat Toro, este roubo aconteceu na rua 18, no bairro do Jardim Claré, em frente à residência da vítima. A princípio, um deles estaria com uma arma de fogo. O Polícia Militar tinha informação, os policiais militares do Paep também, e conseguiram, agora que vem a coincidência, localizar os dois acusados, justamente na avenida 48, do bairro do Jardim Panorama, mesmo local, mesmo endereço, em que aquele acusado de roubo contra a motorista de aplicativo, pediu para ela parar o carro, para entregar uma sacola, e depois, uma faca anunciou o roubo. Pode ser, extraoficial, pode ser, tudo indica, que uma ocorrência pode não ter nada a ver com a outra. Está certo? Pode não ter nada, uma coisa a ver com a outra, mas é uma grande coincidência. E dando prosseguimento a essa última ocorrência, os policiais militares do Paep apreenderam com os menores um simulacro, uma arma de brinquedo, um aparelho celular roubado. Um dos menores tem passagem pela polícia, e os dois detidos, eles, ou apreendidos, serão encaminhados, agora no começo da manhã, daqui a pouco, para a Fundação Casa de Pirapicaba, que é o centro de assistência social adolescente, antiga FEBEM, aí o FEBEM, aqui em Rio Claro, no SP191, tem a Fundação Casa, mas não abriga mais menores infratores, apenas a parte administrativa. Esse tipo de caso, os menores que estão apreendidos, estão encaminhados para a Fundação Casa de Pirapicaba, lá está ainda abrigando menores infratórias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto